A Operação Verde Brasil 2 completa seis meses de ações preventivas e repressivas quanto a crimes ambientais na região da Amazônia Legal. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa, com o emprego de militares das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem. Até o momento, a missão assegurou o combate de mais de 7.500 focos de incêndio. Militares da Marinha e Exército Aeronáutica, coordenados com agentes de órgãos de segurança pública e proteção ambiental, mobilizaram mais de 151 mil inspeções e patrulhas navais e terrestres, incluindo bloqueios e controles de estradas. Até o momento, mais de 99 mil hectares foram embargados. O valor das multas e termos de infração aplicadas ultrapassa a marca de R$ 1,5 bilhão. Este montante corresponde a sete vezes mais do que o investido na própria operação. Em 180 dias de ação, foram emitidos 183 laudos de prisão em flagrantes de delito. A Verde Brasil 2 apreendeu 178 mil metros cúbicos de madeira ilegal, além de 26 mil armas e munições e 390 quilos de drogas. Além disso, foram realizadas mais de 1.200 ações de apoio logístico aos órgãos de segurança e proteção ambiental e apreendido 36.704 litros de combustíveis. Para maiores informações, acesse gov.br barra defesa.